Bem-vindos a mais um PASS Draft 2019 E, manos, o desafio de hoje é o seguinte São os melhores times da Champions até o momento Porém, temos um detalhe a ser observado O dia que eu estou gravando esse vídeo é dia 4 de novembro Então, já faz um tempinho que eu gravei Pode ser que tenha mudado algo, né, dos grupos da Champions depois desse dia Então, leve como base o dia que eu estou gravando esse vídeo Que é dia 4 de novembro Porque o desafio vai ser o seguinte Vou pegar os líderes de cada grupo Vamos botar ali no PASS Draft, fazer aquela mistura toda E depois tentar roubar alguns jogadores Mas antes de começar, mano, vocês sabem o que tem que fazer, né? Não sabem? Ok, vou ensinar de novo É só clicar no likezinho ali, mano, e também inscrever-se É bem fácil, não custa nada, é simples Compartilha pra todo mundo, pede pra todo mundo inscrever, mano, olha só É bem rapidão, é só clicar no inscrever-se e já era Vai compartilhando pra todo mundo, ok? E agora vamos para mais um PASS Draft Dos melhores times da Champions até o momento Bora! E seguinte, galera Eu vou usar o uniforme do Barcelona e sua formação Porque o Barcelona é um dos melhores times até o momento da Champions E o computador vai com o uniforme e formação da Juve Porque a Juve também está muito bem até o momento Então do meu lado ficou Borussia, Liverpool, Ajax e Barcelona E do lado do computador Juventus, City, Porto e Real Madrid Lembrando mais uma vez Todos esses times são líderes dos seus grupos, ok? E agora, galera, vamos lá Vamos botar três trocas Pra sempre rolar aquela... Aquela briguinha, aquela roubadinha, né, manos? E vamos ver o que vai vir para o nosso time E para o time do computador Olha só, por enquanto nada de bom, hein? Não estou curtindo Está aparecendo coisinha mais ou menos Sérgio, Roberto, Mané, Reus, um cheat Agora vamos ver o dos taques, mano É agora Vamos ver se vem coisa boa Eu e meu lado está aqui esperando Salah, Busquets e Alisson Bem mais ou menos, né, mano? Poderia ter vindo coisa melhor Nossos times eram bem bons E já pelo lado do computador Eles têm Kroos, Modric, Marcelo Não veio CR7 Não veio vários outros jogadores bons também Ficou meio que parado aí Fala Tá, só espera uns 20 minutinhos Que eu estou terminando de gravar Espera uns 20 minutinhos, tá? Então tá, beleza, falou Ok, o nosso melhor jogador é Salah Depois vem Busquets, Alisson, Tite, Rois, Mané Uzietti, Sérgio, Roberto, Robertson, Rafinha Verma, Ellen, Blind ou Blind Denis Soares, Tadit, Minolê, Jalô Depois fica tudo ruim, né? Não vou nem falar o nome dos jogadores Já o computador, mano Está com o time melhor, ok? Kroos, Modric, Marcelo O Dybala, Kieline, Casemiro Davi Silva, Alexandro, Fernandinho, Sterling Jesus, nossa senhora Mano, o time deles ficou embaçado Ok, vamos lá Primeira rodada, manos Vamos roubar alguém deles Temos ponta direita bom, que é o Salah Deixa eu ver se a gente tem ponta esquerda Temos o Mané também e o Rois Estamos sem atacante É o que me parece Eu posso tentar botar o Dybala de atacante Ou até o Gabriel Jesus Vamos pegar o Gabriel Jesus Que é mais atacante que o Dybala Mais atacante que eu digo Mais jogador da posição Não que seja melhor que o Dybala Vocês entenderam, né? Protegeremos o Salah Porque ele é o nosso melhor jogador, ok? E vamos descartar o tal do Brun Larsen Meu Deus do céu, vai embora Que eu não quero você no meu time Vamos, jogadores confirmados Faça sim pra me dar sorte Por favor, vamos Eu escolhi o Gabriel Jesus Eles escolheram o Salah Se deram mal Boa, se deram muito mal Se deram muito mal O Gabriel Jesus veio pra mim Primeira rodada foi lindo, mano Mas não podemos comemorar muito Porque computador é traiçoeiro Temos mais duas rodadas pela frente Ok, vamos lá Agora que eu peguei um atacante bom Deixa eu dar uma olhada Temos goleiro bom também Temos pontos que eu já vi Lateral direito Lateral esquerda a gente tem Deixa eu ver a zaga Temos um titi só Vamos roubar um zagueiro bom deles, mano E vai ser Quieline Já decidi aqui, mano Vamos roubar Quieline E vamos proteger novamente o Salah Só que faltava eles pegar de volta O Gabriel Jesus, mano Eu vou ficar muito triste E agora eu vou mandar pra eles O tal do I De Bruin Que é a falsificação do De Bruin Mentira, não sei o que que é Vamos lá, jogadores confirmados Eu escolhi o Quieline Toma, computador Pegaram o Salah de novo E aí o Quieline vem pra mim E o De Bruin falsificado vai pra eles Show Segunda rodada foi lindo demais, mano Perfeito, perfeito Bom, temos dois zagueiros bons Temos pontas, laterais Goleiro Mano, agora é só uma questão mesmo de Talvez pegar um cara craque Tipo de bala Segundo atacante Ia ser legal também o nosso time Vou pegar de bala Vamos ver se vai dar certo Proteger novamente o Salah Esse quer porque quer o Salah, ok? E vamos descartar agora o Cerney Cerney vai ser descartado Vamos lá Tomara que eles não peguem o Quieline Tomara que eles não pegam, mano Eles levaram o Alisson Ok Espero que eles não protegeram o De Bruin Vai, vai Foi De bala veio Alisson foi Não curti Mas a gente tem o Mignolet no gol também E foi isso, vamos montar o time agora pra ver Ok, esse aqui é o nosso time, mano Temos Jesus, Salah, Royce e de bala O time tá muito ofensivo Mas dane-se, mano Os caras são bons pra caramba E só quero ver como é que vai ficar em campo Meio campo, temos Iete Que eu botei aqui Ele nem joga tão atrás assim E o Busquets Lateral esquerdo, o Blyde Na zaga tá forte pra caramba É o Quieline e um Tite Lateral direito, o Sérgio de Roberto E no gol, o Mignolet Mignolet Pizzo lá o quê? O goleiro do Liverpool Já o computador está com Marcos Asensio Mandos o Kite Sterling Grosso, Casemiro e Modric O meio campo do Real Madrid Está fortíssimo Marcelo, Laporte, Stones Carvajal e Alisson Esse é o time deles E vamos ver como é que vai funcionar isso no campo Bora pro jogo Vamos lá, galera Começa a partida Eu saí com a bola ali Busquets Já vai tocando Blind, Royce Perdi a bola já Pra variar Olha aí, vai chegando o computador Com perigo O Tite tá na marcação Ninguém vai lá em cima do jogador Boa Perderam a bola Já era Vamos, time Busquets Tá na marcação aqui Passe é feito Um Tite Mano, o computador tá jogando demais Vai vindo pela ponta direita Blind tá na bola Conseguiu roubar Tocou no Royce Agora a nossa chance Nosso ataque é fortíssimo De bala Já lançou na frente pro Salah Salah dominou Demorou Salah pode bater cruzado Bateu em cima do goleiro Salah Blind tá na bola Perdeu na velocidade pro Sterling Isso Marcação linda agora, hein Kielin perdeu Olha só Vai tabelando Bonito o time deles Lançamento Vamos, vamos Ah, mano Que azar A bola ficou com eles Marcação tá vindo Busquets Roubou Gira Busquets Tocou no Royce Bolão Royce não conseguiu escapar Pressão no computador Eu não consigo jogar, mano Absurdo Olha o cruzamento Tira um Tite Boa Royce Que bola perigosa Mas deu certo De bala Olha o Kielin, mano Zagueirão Indo pra cima Não vai dar pra levar com ele, né, mano Vou ter que segurar a bola aqui Royce Zaire Girou Tá muito marcado Royce Tocou no blind Bolão Pode fazer o cruzamento Levou Gabriel Jesus Salah Bate bonito Perdeu Como? Salah Eu preciso ver esse replay, mano O Salah perdeu o gol É isso mesmo? Pera Jogadaça, mano Caraca, Salah Passou muito perto Olha o de bala de novo De balinha Pode abrir o placar De bala, bateu Perdeu Salah Salah fez a finta Traz pro meio Tá com liberdade Bateu Colocado O de bala não fez o mais fácil O Salah faz o mais difícil Um baita golaço Tá aí Salah com a camisa do Barcelona Golaço Se liga O gol que de bala perdeu Pelo amor de Deus, né? Aí o Salah fez a finta Levou pro meio A zaga de um mole E depois ele chutou bem 1x0 Primeiro tempo já foi, mano Ganhamos de 1x0 o primeiro tempo Vamos tentar continuar assim no segundo Bola na frente Perigosa Boa Zagueirão é zagueirão, né, mano? Que lindo Que isso Busquets Tocou Royce De bala Na frente pra Royce Devolveu no de bala Soltou a bomba Pegou bem o goleirão De bala De bala tá jogando muito, mano De bala recebe de novo Protege Ganha no corpo Sai no meio de dois Olha aí o de bala Mitando Puxa a bola Fez a finta De balinha Consegue sair Jogadaça do de bala Gabriel Jesus Devolveu Faz o gol De bala Não Merecia o gol, mano A jogada dele foi espetacular Ele driblou muito E depois a jogada com o Gabriel Jesus Também foi linda Olha o passe Merecia o gol, mano Na moral Vai vindo pela esquerda Blind tá na bola Chegou bem Boa Goleirão É isso aí, velho De balinha Agora Gabriel Jesus vai correr Vamos, Gabriel Jesus Opa Pegaram o Gabriel Jesus Expulsa, mano Royce Gabriel Jesus Sérgio Roberto Faz o cruzamento Quem chega Gabriel Jesus Sobrou pra ele, né, mano Glória a Deus Gabriel Jesus Alô, mãe, mano Tá aí Golaço Quer dizer, não foi golaço, né Foi um gol bem normal, na real A jogada dele foi boa Ele que abriu pro Sérgio Roberto Sérgio Roberto Cruzou O goleiro tirou Sobrou no pé dele Aí já era Olha aí De bala Jogadaça do de bala Gabriel Jesus Golaço Meu Deus do céu Que gol embaçado foi esse, moleque Deixa eu ver o replay De bala e Gabriel Jesus, mano Os dois jogam muito juntos Que isso Que duplinha infernal Olha lá o replay, mano Salah Gabriel Jesus De bala Olha a jogada do de bala Que passe E aí o Gabriel Jesus Uma categoria incrível Dá uma cavadinha E tira do goleiro, mano De novo, ó Merecemos ver de novo esse replay Olha o passo de bala Que bola E olha a finalização Do Gabriel Jesus O laço Gabriel Jesus Tocou pro Salah Boa bola O time no ataque Tá jogando bem, mano Salah Fez a finta Cruzou Bola vai no Gabriel Jesus Ele tenta Não deu E acaba a partida Grande vitória Do nosso time Salah Gabriel Jesus Duas vezes Fizeram 3x0 E ganhamos Bom, galerinha Esse foi o Pass Draft Dos melhores times Da Liga dos Campeões Até o momento Espero que vocês tenham gostado Se você tem alguma ideia Top Pra gente fazer Pass Draft Deixa no comentário, ok? Tamo junto Não esquece do like Se inscrever no canal também E agora vou embora Tchau e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho